Música Programa Barlada Já estamos de volta com muito mais Sobe o Sobinho Menina Música 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 Estou aprendendo, as meninas estão me ensinando Porque agora está chegando eles De volta ao Programa Barlada Diz que o Bom Filho a casa torna, né? Então eles já estão aqui Para cantar e encantar Pode chegar balanceando Swing Balance Bem-vindos de volta à casa de vocês Swing Balance, 0 operadora 11 997869817 968688583 Bem-vindos Prazer em recebê-los Mais uma vez, né, Joel? Joel e companhia Meninos, venham para cá Vem para a gente ficar mais bonito aqui no vídeo Quanto tempo foi de uma vez que vocês vieram aqui no programa? Tá ligadinho Eu acho que a primeira vez Nós viemos foi só com você, né? Uma vez só Agora estou fazendo a segunda vez Segunda vez? Segunda vez E por que demoraram tanto a vir ao programa? A gente está fazendo um novo trabalho Para apresentar aqui, né? A gente está com um trabalho legal aí E surgiu a oportunidade de se apresentar agora, né? Que bom Então se apresentem E depois a gente conversa mais Trabalho novo Vamos embora de música, então Dá para todo mundo dançar, viu? Vamos lá, vamos lá Oba, simbora com o swing balança aqui no Barlá do palco de vocês Esse é o swing do poder, filha Eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei Eu já peguei sua amiga E fiz amor gostoso 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 O swing do poder, filha Swing balança O swing balança Com o swing do poder Ou fica me julgando, falando que eu sou safado Que eu não aguento ver um rabo de saída do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha o perepago Se vem na contramão, de frente a colisão E aí eu pego o mesmo Se vem na contramão, de frente a colisão E aí eu pego o mesmo E eu sou mais cachorro do que imagina E eu sou mais cachorro do que imagina E eu já peguei sua amiga E fiz amor gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostosinho E fiz amor gostoso, 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 gostoso Venha, venha, sinta o poder do swing balance Programa Barlada Barlada Com Tati Alencar Maravilha, meninos Swing balance Olha, o telefone tá aqui Vocês vão ficar o programa todo com a gente Tá? E aí com mais sucesso Então esse é o CD novo, né? Maravilha, CD Novo trabalho aí Mas uma vez agradecendo a galera que acompanha nós Pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter Muito obrigado aí a galera que tá compartilhando nosso trabalho, beleza? Agradecemos também Continua com a gente, por favor Gregory Coloca eles aí junto no bar com a gente Porque agora eu só quero mandar um recado pra vocês Que é falar da Laír, né gente? A Laír é uma empresa consolidada no mercado há mais de 70 anos Responsável pelo ramo de fabricação e confecção de fornos e fogões São mais de 20 fornos elétricos Desde os mais básicos aos mais luxuosos Vocês estão vendo algumas imagens aí Além também do fogão que tem o painel aí em braile, né gente? Maravilhoso As churrasqueiras elétricas que não fazem aquela fumaça lá no teu apartamento Enfim, vale a pena você conhecer tudo o que eles têm a oferecer pra vocês O site é laír.com.br O telefone é 0 operadora 11 36602700 E estamos fazendo, continuando, na verdade, né? A promoção Laír na tua casa Então se você quiser ganhar este forno lindo que está aparecendo aqui Não perca tempo Envie um e-mail pra barlada Arroba rede ngt.com.br Contando a sua história Porque você merece ganhar este forno Vale São Paulo por enquanto, tá? Daí nós vamos estar aí na sua casa Fazendo questão de te presentear com este forno Se a sua história for escolhida Então capricha na história, viu? Barlada arroba rede ngt.com.br Porque lá ir, tradição e qualidade faz toda a diferença Beijo a todos vocês, viu? Porque não vamos deixar parar não, né gente? Ó, não para, não para e não para Tá chegando pela primeira vez aqui no Barlada Ele que vem divulgar o seu trabalho Campainha aí, tá pronta? Campainha tocando, o B Pode chegar Ítalo Opa, deixa eu conhecer você, moço Olá, Tati, tudo bem? Bem-vindo, agora melhor Tudo bem contigo? Graças a Deus E me conta a tua história Veio de onde? Quanto tempo fazendo esse trabalho? Então, sou natural de Natal, Rio Grande do Norte Olha que legal Aí toquei em Natal, Fortaleza, Maceió Agora estou no Sudeste aqui em São Paulo Para lançar meu trabalho mês que vem Então está saindo do forno ainda Primeira vez aqui no Baladas Que ótimo E hoje eu tenho o seu contato aqui, né? Os seus contatos, melhor dizendo Que são 0 operadora 11 98 974 9787 941724931 E simbora de música então, podemos? Então simbora, chama meu balé maravilhoso Ah, você trouxe um balé exclusivo para o programa Você não sabe E além desse balé, não é qualquer balé O Fabinho Rocha, que é o nosso coreógrafo Vem cá, Fabinho Que inventou a Baneira Estilizada É só ele que faz no Brasil Então tem um balé chique no último Aliás, o Fabinho já conhece outros carnavais, né Fabinho? Já, já, já vim gravando em outras bandas Outros trabalhos Agora eu montei uma escola de dança, né? Espaço Fabinho e R. Rocha Estou junto com o Italo aí Mostrando a Baneira Estilizada E o trabalho dele Tem um grande potencial esse garoto Que bom, fiquei curiosa para conhecer agora É Baneira Estilizada Estilizada? Tem que conhecer, muito bom Então pronto, vamos conhecer agora E o público vai conhecer junto comigo Simbora aí, Italo Vamos embora então Oba! Olha só, foi pego surpresa Olha só, foi pego surpresa Olha só, foi pego surpresa De que vamos agora, sou a sensação Oh, 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 oh Ela filmou tudo escondido E eu virei ator de filme proibido Fiquei famoso, sua sensação Quer me encontrar, pobreão Ela filmou tudo escondido E eu virei ator de filme proibido Fiquei famoso, sua sensação Quer me encontrar, pobreão Fiquei famoso agora, sua sensação Oh, 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 a mulherada tá querendo um bombeirão Oh, 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 de que vamos agora, sua sensação Oh, 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 a mulherada tá querendo um bombeirão Programa Barlada Curti, muito bom, som gostoso, dança bem Curti Né? Fala aqui do meu mic Sabeu que lindo, eles dois, amei Amei, você também manda muito bem Os contatos estão aqui Fica o programa todo com a gente, Ítalo Certeza, tô adorando o programa hoje Que ótimo, viu? Bem-vindo sempre Continue aí com a gente Porque eu quero só dar um recado Dá uma olhadinha Porque quando a gente fala em colchões A gente tem que enaltecer, né? Colchões com automag, dá uma olhada aí Com certeza Você sabe o que é importante na nossa vida Nosso dia a dia, ter uma noite de sono, né? Com qualidade Certeza Quantas pessoas que apenas dormem Não conseguem descansar Não conseguem se livrar do estresse, das tensões Você acredita que 85% da pessoa Tem algum estúrbio com sono? Nossa O colchão é um dos grandes causadores Por isso é importante ter um colchão Que traz benefício pra coluna Tras tensões musculares Dores lombares Má circulação O colchão fotomag é dotado de vários benefícios A nossa saúde E nós trabalhamos, Tati Com um sistema de visita Nós vamos ao nosso cliente Levamos maquete, mostruário Explicando produtos Os benefícios que ele oferece Colchão, cama box Cama baú Medidas especiais Colchão redondo Todos direto da fábrica Não vendemos pra loja Nem pra revendedor Pra que o nosso cliente tenha o que há de melhor Numa condição super especial É só ligar na nossa central Pra obter mais informação Marcar uma visitinha sem custo Telefone, ligação gratuita 0800-762-2000 0800-762-2000 E tem o site Fotomag.com.br Fotomag.com.br Com certeza Produto com qualidade Com preço baixo Só na Fotomag É a hora e a vez De ter o que há de melhor Pagando barato E eu não peço Realmente esse recado Porque é o seguinte, gente Além de tudo isso Que ele já falou Ele trabalha também Com os colchões Com controle remoto Aí você pergunta Colchão com controle remoto? Sim, senhor Conta pra gente Que novidade é essa, Gomes? Você sabia que é o modelo Que mais se vende na fábrica? Esse modelo com vibroterapia Ele tem 21 tipos de massagem Ele tem 21 tipos de massagem A pessoa escolhe massagem nos pés No quadril, no lombar, na cabeça A intensidade da massagem O tempo da massagem Ah, eu quero acordar 4 horas da manhã Vai no despertador É maravilhoso Enfim, todos os benefícios Numa condição maravilhosa Maravilhosa Vendido a preço de colchão comum Pra conhecer é muito fácil Dá um toque na central Ah, lembrando Colchão, cama box, cama baú Todos numa condição realmente Que a pessoa possa comprar No cheque Acessível Sim, cheque, cartão, boleto Planos pra aposentado Pensionista A fábrica não perde negócio É só ligar 0800-762-2000 Exatamente Fotomag É o melhor colchão do Brasil É isso aí E pra darmos continuidade ao programa Tá chegando ele pela primeira vez Ele veio do Rio de Janeiro E por isso tá chegando Pra cantar aqui pra gente Mister Gimba Tem campainha Tem sucesso Tem visita chegando Aê, muito bem Olha Mister Gimba Tudo ótimo Tudo bem É um prazer Assim Participar do seu programa Pela primeira vez Já sei da fama do seu programa Que ótimo Pra mim é um prazer Prazer todo meu Que aliás também Eu vou mostrar no próximo bloco Um presente lindíssimo Que eu ganhei da sua esposa A May A Neide, né Que fabrica bolsas Daqui a pouco eu mostro Porque agora vamos de música Pra gente ganhar esse bloco Vamos de música E o telefone tá aqui, hein 0 operadora 21 2255 3931 E tem muito mais, hein Bora Oba Mister Gimba no barlada Vamos lá, minha gente Vamos gritar bem alto Bora Aquele banco de corruptos Que está atrasando o nosso lado Mas como tem o filho da fruta Neste mundo, galera Verradura Verradura, realidade Meu irmão Só pode achar que eu estou exagerando É quem não lê jornal Nem ouve rádio e televisão Indignado de ver tanta coisa errada Faço humor, conto piadas Para não me estressar Eu me pergunto se devo seguir em frente Ou espero para ver onde essa zorra vai parar O juiz de futebol que rouba do time da gente Galera, só pode ser um filho da fruta Não tem outro nome a dar a um ladrão A um corrupto Galera, só pode ser um filho da fruta Quem chega no poder e se acha dono do mundo Galera, só pode ser um filho da fruta Quem faz de nós um trampolim para virar celebridade Galera, só pode ser um filho da fruta Mas como tem filho da fruta neste mundo Galera, verradura, realidade Meu irmão Só pode achar que eu estou exagerando É quem não lê jornal Nem ouve rádio e televisão Indignado de ver tanta coisa errada Faço humor, conto piadas Para não me estressar Eu me pergunto se devo seguir em frente Ou espero para ver onde essa zorra vai parar Quem queima nossas matas Destrói a nossa Amazônia Galera, só pode ser um filho da fruta Quem rouba nosso ovo Nossa fauna, nossa flora Galera, só pode ser um filho da fruta Aquele que fica rico Explorando a humanidade Galera, só pode ser um filho da fruta Quem faz guerra joga bomba Para matar gente inocente Galera, só pode ser um filho da fruta Mas como tem filho da fruta neste mundo Galera, é a dura realidade Meu irmão Só pode achar que eu estou exagerando É quem não lê jornal Nem ouve rádio e televisão Indignado de ver tanta coisa errada Faço humor, conto piadas Para não me estressar Eu me pergunto se devo seguir em frente Ou espero para ver onde essa zorra vai parar Aquele que amarela Quando acha a pata quente Galera, só pode ser um filho da fruta Quem usa da autoridade para intimidar a gente Galera, só pode ser um filho da fruta Todo preconceituoso, todo falso moralista Galera, só pode ser um filho da fruta Aquele que não dá mole pra ninguém Quem só vê dinheiro, galera Só pode ser um filho da fruta Mas como tem filho da fruta neste mundo, galera É a dura realidade, meu irmão Só pode achar que eu estou exagerando É quem não lê jornal Nem ouve rádio e televisão Mas como tem filho da fruta neste mundo, galera É a dura realidade, meu irmão Só pode achar que eu estou exagerando É quem não lê jornal Nem ouve rádio e televisão Mas como tem filho da fruta neste mundo, galera É a dura realidade, meu irmão Programa Barlada Programa Barlada